A cerimônia de inauguração da ponte contou com a participação de autoridades municipais, representantes da população e também familiares do João Batista de Lima, mais conhecido como João Lindolfo. A obra foi realizada através de recursos da Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas, no valor de R$ 32.594,68 e também recursos próprios do município, no valor de R$ 191.549,68, totalizando R$ 224.467,66. E essa ligação importante é mais um processo de melhoria aqui na região do Horto, o Horto que recebeu inúmeras melhorias nos últimos anos, e é uma obra de mobilidade que faz a ligação desses dois bairros e, por consequência, melhora o acesso da população. O trabalho dessa ponte durou quase um ano, porque a gente teve que fazer todo o processo das cabeças, da ponte, esperar a secagem, e a gente teve uma demora muito grande na entrega das vigas, por causa do período eleitoral do ano passado, então por isso foi um pouquinho mais demorado, mas a obra ficou de excelente qualidade e certamente vai durar muitos anos atendendo a população. O homenageado João Batista de Lima nasceu no dia 10 de setembro de 1931. Era casado com Estefânia de Jesus, teve oito filhos. Em 1975, mudou-se do distrito do Campestrinho para Andradas. Construiu um loteamento denominado Vila São João. De acordo com parentes, ele tinha o sonho de ver a construção da ponte que ligava a vila ao bairro do Horto, porque dizia estar cansado de ver as chamadas pinguelas, sendo levadas pelas enchentes. Mas o seu intento não foi possível. Ele faleceu no primeiro dia de 2019. Deixou um legado a ser seguido pelos seus familiares, que se orgulham pelo fato de residirem no mesmo bairro. Olha, essa homenagem é muito importante, porque é a ponte aqui do bairro Vila São João, né, que tanto ele batalhou e agora, graças a Deus, saiu essa ponte, uma ponte muito boa e a gente está muito feliz com isso. E eu quero agradecer, né, o prefeito municipal, o vice-prefeito, todos os vereadores e principalmente o vereador e o presidente da Câmara, o Márcio. A gente está muito feliz por essa homenagem. Eu acho que é uma homenagem merecida, né, porque meu pai batalhou por esse bairro. E meu pai deixou, assim, um legado muito bom, né, e nós estamos em oito irmãos e a gente está querendo dar continuidade do que ele deixou para a gente, né. Então eu quero agradecer, meu muito obrigado a todos. Essa ponte é uma demanda de muitos anos, até uma questão bem interessante, que eu falo que em 2012, o primeiro voto que eu fui pedir para ser prefeito de Andrade foi para o Sr. João. O Sr. João que está sendo homenageado hoje com o nome da ponte. E o Sr. João falou assim, ó, desde a década de 80 que eu peço essa ponte e nenhum prefeito fez até hoje. E aí eu falei, Sr. João, não vou prometer, mas eu vou tentar, né, se Deus quiser, até o final do nosso mandato, nós vamos ter uma ponte ali, né, de concreto, né, com uma estrutura. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho